E fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo e aqui nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no conteúdo que chegou no FIFA 23 Ultimate Team na segunda-feira, dia 13 de abril, então já cheguem esmagando o likezinho, não esqueçam de se inscrever no canal e vamos nessa! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, manos, a gente teve um conteúdo até interessante nessa segunda-feira, tá? Na semana passada a EA mandou um conteúdo bem ruim, a semana foi bem quebrada e essa semana a gente já começou com alguns conteúdos um pouco melhores e isso pode indicar que a gente vai ter uma semana um pouco melhor nessa questão, tá? A EA tá sendo bem mão de vaca nos conteúdos justamente pra não deixar o mercado subir pra galera que faz trade, que compra as cartas, depois vende pra poder lucrar, né? A EA tá sendo bem mão de vaca e segurando os conteúdos, né? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos Demias que entraram hoje. Tivemos aqui alguns jogadores interessantes, tá? Chegando via Demia. Vamos lá então, vamos pra Balvivo. E o primeiro jogador que chegou hoje foi o Pedro, tá? Uma cartinha interessante, jogador da Lazio. Eu gostei bastante dessa cartinha, tá, rapaziada? Claro que assim, pra quem começou no FIFA 23 Ultimate Team, lá quando lançou o jogo, foi em final de outubro, né? Final de setembro, início de outubro. Quem começou nessa época, essa carta do Pedro não vai ter lugar no time, né? Se jogou direto, que nem eu. Esses Demias aqui são pra jogadores que começaram depois ou que não jogam o jogo tão viciadamente, digamos assim, né? Então, pra times intermediários ou iniciantes, essa carta aqui tá sensacional. É uma carta 5 barra 5, isso traz bastante qualidade pra carta, né? Dedicação alta baixa, o preço veio justo. Eu não vou fazer análise da carta aqui, de que se vale ou não a pena fazer, o que tem de pontos positivos. Porque as análises das cartas eu trago lá no meu Insta, é um conteúdo diferente. Então, pra quem quiser acompanhar esse conteúdo, saber a análise do Pedro e dos outros jogadores que chegaram hoje, que eu vou mostrar aqui também, é só entrar no meu Insta. O link tá aqui na descrição do vídeo, sigam o perfil, que lá sai análise de praticamente todos os jogadores, tá? Beleza, pra completar o Pedro, é só entregar um elenco 86 e tem que ter um jogador da série ating nos titulares. Tá mostrando aqui que o Demias custa em torno de 120k. Preço justo, tá, rapaziada? Pra essa carta aí. Depois temos aqui o Rabiot, uma boa carta também. Eu acho que o Rabiot, ele rende melhor como volante, né? Uma carta bem interessante também. São dois elencos, um elenco igual o do Pedro e um elenco 83 com um jogador da Juventus e um jogador da Seleção da Semana, tá? O Demias do Rabiot tá custando em torno de 150k. Tá, 140k ali. Essa aqui é a cartinha dele, como vocês podem ver, né? As cartas Foot Birthdays sempre tem 5 estrelas de drible ou fintas. O Rabiot é 5 estrelas drible ou fintas, não é a mesma coisa, né? De fintas ou perna ruim, né? Fintas e drible é a mesma coisa. Então a carta do Rabiot tem 5 de perna ruim. É algo que é interessante pra carta, né? Pra dar uns passes, lançamentos, enfim. O jogador é canhoto, tem 1,92m de altura. É dedicação média-média. Mas acho que pra volante não vai atrapalhar em nada essa dedicação média-média. Primeiro volante, tá? Tá falando de primeiro volante. Segundo volante eu não recomendo tanto usar essa carta porque ele é um jogador meio pesado, beleza? Ok. E a análise dele vai ser lá no meu Insta também. Avançando aqui. Hoje saiu o Melhoria de Login Diário. Eu vou até abrir alguns packs nesse vídeo. Assistam aí até o final pra vocês verem os packs. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Então façam o DM de Melhoria de Login Diário, né? Esse aqui é o décimo ou o décimo primeiro, tá? A gente vai dar uma olhada ali que eu vou resgatar o meu também. Renovou também o token do Draft, né? Tá renovando todos os dias. Chegou esse Melhoria de 5 jogadores 85+, que a gente vai fazer aqui também. A gente pode ver que esse DM aqui, ó. Pede um elenco 86 e um jogador da seleção da semana, tá, rapaziada? Eu vou farmar todos esses packs e a gente vai abrir no final do vídeo. Esse DM aqui expira em 3 dias e repete amanhã, tá? Então, durante 3 dias a gente vai ter ele sempre repetindo diariamente. Chegou também a Melhoria Tripla 80+, que são packs de jogadores 80+. Pra completar é só entregar um elenco com 10 jogadores e tem que ser... São 10 jogadores? Deixa eu ver. Mínimo 10 jogadores nos seus titulares e todos ouro. Tá, exatamente ouro. Não precisa ter nenhum ouro raro. Não. Na verdade são 10. 10 raros e pode ser um ouro comum, né? São 11 jogadores no elenco. Tem que ser 10 ouro raro e apenas um ouro comum. É, meio salgado, né? Mas vamos ver se vale a pena, tá? Vocês viram esse barulhinho, rapaziada, de fundo aí no vídeo. Mas é aqui o meu temporizador que acaba soltando um cheirinho aqui no estúdio. Pra ficar mais agradável o ambiente, né? Então, acho que... Quem assiste os vídeos diariamente aqui no canal, às vezes rola esse barulhinho aí nos vídeos, né? Então, quem assiste sempre, com certeza já escutou, né? Então, só explicando aí pra vocês. Bom, o outro DME que chegou foi esse FUT22, que entrega mais um token, né? Esse aqui é o penúltimo. Amanhã sai o último, né? O último... O FUT23. Amanhã não, né? Pode ser que venha até o final da semana, mas... Esse aqui é o penúltimo, então, DME. FUT22. Aqui tem um jogador italiano da Roma argentino, que deve ser o de bala, esse A, né? É o de bala aqui. E aí a gente tem que entregar um elenco com um troçamento 23, classificação 75. Tem que ter, no mínimo, um jogador raro. Dois jogadores do mesmo país, no mínimo. E primeiro dono tem que ter um jogador. Tranquilo de fazer. Com jogadores da série A-Team, vai bem tranquilo, beleza? Bom, esse é o conteúdo que chegou hoje, né? Quando a gente fala aí sobre DMEs, tá, rapaziada? Ah, e também chegou aqui, ó. Melhoria de modificador... Melhoria... É o de troca de posição, né? Que tinha inspirado aí e renovou aí. É bom pra fazer o lance infinito, pra quem faz trade aí, tá? Bom, vou fazer aqui, então, rapaziada, os DMEs, tá? Melhoria de 585+. Vou fazer também... Vou também entregar aqui, ó, o meu melhoria de login diário. É... Vou pedir pra vocês comentarem o que vocês acharam aí da cartinha do Pedro, tá? Se vocês vão fazer o DME dele. Pedro Futbertay. Ou o Rabiot, o que vocês acharam aí. Vou pedir também pra vocês comentarem o que vocês tiraram no DME aí de 5 jogadores 85+. Aqui a gente vai abrir e vamos ver se dá bom ou não, tá? Só confirmando aqui também. Ó. Esse daqui, eu acho que é o décimo primeiro. Décimo primeiro, tá? São... Já saíram 11. Então, a gente tem um pacote de 5 jogadores 84+, pra abrir aqui no vídeo, tá? Eu vou entregar ali o DME, então. E aí, a gente vai dar uma olhada no que a gente consegue tirar nesses packs. Bom, vamos lá então, rapaziada. Pacote ouro de 2 jogadores 81+, tá aberto. Aqui não veio nem 83+, né? Então, vamos avançar. Veio o Oscar repetido aqui. Agora sim, né? Pacote 5, 84+, depois tem 5, 85+, tá? Tá, deixa eu começar pelo pacote de 5, 80 e... Que é o pacote DME. 5, 85+, tá aberto então. E aí, bora ver quem vem. Food Birthday. Italiano. Ih, é tirista brava. Jogador do Monza. Pescina. Deixa eu avançar aqui, porque é sem condições, né? E aí, ó, veio junto aqui ainda o Carson, o Saio, o Informe, o Brozovic e o Vard, né? Deixa eu ver se o Vard é negociável, o que eu tenho é negociável, GG. Beleza, mandei tudo pro clube. Agora a gente tem um pacotinho aí com jogadores 84+, são 5, 84+, tá aberto aqui mais um. E aí? Rapaziada, eu abri muito pacote e tá difícil tirar alguma coisa, mano. Mas eu já abri vários e vários pacotes. Bom, aqui eram 5, 84+, olha só, o melhor que veio é um 85, mano. Que que é isso, rapaziada? Eram 5, 84+, né? Aí. 5, 84+, vieram 4 jogadores 84 e 1, 85+, né, mano? Bom, mano, é isso então. Agora eu vou abrir aqui minha prévia e depois a gente vai abrir um pacote. com garantia de jogadores FUT Birthday, que eu já completei do objetivo, né? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Bom, galera, eu já acabei aqui a Copa do aniversário do FUT, né? Então a gente venceu as 10 partidas. E como bônus aqui no vídeo, eu vou abrir esse pacote de 5 jogadores 85+, e também vou abrir o garantia de jogador aniversário do FUT, né? Que é um pacote de jogador do aniversário do FUT. Então eu vou começar primeiro pelo pacote de jogadores do aniversário do FUT. Será que eu faço isso? Não, eu vou começar pelos 85+, 5, 85+, e depois, mano, eu abro o pacote de jogadores do aniversário do FUT, tá? Bom, vamos começar pelo de 5 jogadores 85+, vamos lá. Tá aberto então. E aí? Nada de jogador do aniversário do FUT, nada de icon aqui também. É o Rodri, que eu acho que eu já tenho ele no clube, tá? O Rodri 87, né? Ok, vamos avançar pra ver se tem mais alguma coisa no pack. Às vezes aí trola e manda alguma outra coisa junto. Não é o caso, né? E veio o Laporte, que eu já tenho. Pelo menos é negociável. O Busquets é inegociável. E o Acunha é negociável. Tá, ok. Agora eu vou ajeitar eles aqui. Pra eu poder abrir o pack de garantia de jogadores do aniversário do FUT, né? Ok, então, rapaziada. Agora sim, vamos lá. Packzinho garantindo... Opa, tem que dar um kicksell aqui no Busquets, né? Packzinho garantindo um jogador de aniversário do FUT. Eu não sei se é só do time 2, tá? Não tenho certeza se é só do time 2. Acho que não. Deve sair time 1 e time 2 aqui. Vamos nessa, então. Tá aberto o pacote pra encerrar o vídeo. E aí, quem será que é? Alemão? Será que é o Werner? Não, o zagueiro é o Hummels. O único jogador que eu tenho é o FUT Birthday no meu clube, tá? O único que eu tenho no meu clube inegociável é o Hummels. E veio quem? Exatamente ele, né? Exatamente o Hummels. Ele é um bom zagueiro até, né? Mas eu já tenho a carteira inegociável. Eu sabia que ia vir um jogador repetido, rapaziada. Eu tinha certeza, olha só. É brincadeira, né? Bom, vamos mandar ele em DME. E é isso, né, manos? Muito obrigado, então, a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar um comentário falando sobre os jogadores que vocês tiraram nesses packs. Se se deram mal que nem eu e não tiraram ninguém, o comentário de você é bem importante. Tamo junto, meus manos. Aquilo é abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.